Começou no dia 7 de agosto e vai até o dia 11, a 43ª Semana Literária do Sesc. O evento conta com feira de livros, contação de histórias, bate-papo com escritores e shows musicais. Essas atrações percorrem 27 cidades do Paraná. Em Curitiba, elas ocorrem no Museu Oscar Niemeyer, das 10 da manhã às 8 da noite. Esse ano está bem legal a programação. A gente abriu com o Itamar, que foi um dia maravilhoso. A gente teve o show do Cleiton McLeodir também. E a gente está com nomes muito maravilhosos, como Socorro Racioli, que acontece hoje. Temos Marina Wisnik, que é uma performance maravilhosa que ela fez na Flip. Luisa Romão também, fazendo essa performance. Teremos também o Dilon Esteves, amanhã, fazendo uma performance bem legal. Tivemos também as Leminskis, aqui também conosco. E fechamos com o Davi Moraes, que é com um show em homenagem ao seu pai, Moraes Moreira, e bem no Dia dos Pais. Então, acho que vai ser um dia bem especial. A Semana Literária é realizada desde 1981. Ela tem como objetivo formar leitores e fortalecer a produção de obras paranaenses, como as do escritor e poeta Paulo Leminski, que é homenageado desta edição. Ele, que era crítico literário, completaria 80 anos no dia 24 de agosto. Ao todo, 28 estandes fazem parte da exposição dos exemplares. Além disso, entre editoras, livrarias e distribuidoras, mais de 30 participam da Semana Literária, oferecendo, inclusive, descontos aos participantes. É uma oportunidade imensa de adquirir conhecimento, cultura, se informar e brincar com a imaginação, porque o livro abre essa oportunidade. A própria editora trouxe uma pequena parcela do nosso catálogo para divulgar essa produção que fazemos na universidade. E estamos com desconto de 30% em nossos livros, no nosso stand. Além disso, tem uma promoção que é acima de R$ 150,00. A pessoa leva a ecobag da editora, produzidos por nós. É bem interessante. Venho, temos livros maravilhosos. Eu estive na abertura com a palestra do Itamar Vieira, eu tenho livro, eu sou uma leitora iniciante, eu ainda estou me aventurando, então eu gosto de vir à feira para dar uma olhada, procurar um livro. Na Semana Literária de 2024, uma das novidades tem relação com a solidariedade. Isso porque o sistema Fê Comércio lançou nesta edição uma campanha para reconstruir bibliotecas do Rio Grande do Sul que foram destruídas pelas fortes chuvas ocorridas em abril deste ano. Para ajudar nessa corrente do bem, a Universidade Federal do Paraná anunciou a doação de cerca de 70 livros, como destaca o reitor da UFPR. Está sendo muito importante para o aniversário a gente ter participado dessa grande campanha que foi promovida pelo SESC para que a gente faça uma expressiva doação de livros que vai para o Rio Grande do Sul para repor as bibliotecas que tiveram, sobretudo as bibliotecas públicas, claro, que tiveram danos na recente tragédia que aconteceu lá. Para participar do projeto de doação de exemplares, que vai até o dia 30 de setembro, basta ir até uma unidade física do SESC, do SENAC, sindicatos empresariais filiados ao Fê Comércio ou em câmaras da mulher empreendedora e gestora de negócios. Para mais informações a respeito das obras que serão aceitas, basta acessar o site www.sescpr.com.br. Eu chamo todos e todas da nossa comunidade da Universidade, técnicos, docentes, discentes, para que venham aqui no Monk, que, ademais, é um passeio tão bonito, e eu asseguro que a feira está muito legal. Eu chamo todos e todas da nossa comunidade da Universidade,